Foi enterrado agora pela manhã o corpo da menina de 3 anos que morreu vítima de queimaduras em José Bonifácio. O pai dela teria sido o responsável pelo incêndio na casa da família na última quinta-feira. Um velório marcado pela comoção. Vizinhos, amigos e familiares de Thaís Fernanda da Silva Espíndola, de 3 anos de idade, não se conformam com o que aconteceu. Ainda muito abalados, eles não quiseram gravar entrevista. Thaís morreu com 90% do corpo queimado. Ela estava em casa com a mãe e a irmã de 6 anos em José Bonifácio, quando ainda por motivos a serem esclarecidos, o pai, Roberto Segoves Espíndola, teria ateado fogo na casa. Segundo a polícia, o incêndio aconteceu por volta das 4 horas da manhã. Vizinhos escutaram gritos, barulhos e saíram para ver o que havia acontecido. Neste momento, a casa já estava em chamas. Comecei a escutar um barulho da mãe, da criança, né? Aí eu falei assim, ó, ele estava fazendo muito barulho, né? Eu saí para fora para reclamar. Quando eu saí para fora, eu já vi a casa já enfumaçada, né? Eu falei assim, ó, uma coisa errada, né? Aí eu saí para fora, eu já vi a casa já pegando fogo, já. Esta mulher que mora do outro lado da rua foi quem pegou no colo a pequena Thaís. Ela mostra a blusa que ela usava na hora do incêndio e que também ficou queimada. Ainda assustada, Sueli conta os momentos de desespero que passou. Eu peguei e saí correndo. Na hora que eu cheguei na esquina, o pai já veio correndo, com a filha toda queimada, jogou nos meus braços. Eu saí correndo para cima até a avenida para pedir socorro, até que o bombeiro chegasse. Os três foram levados para o hospital de base de Rio Preto. A mãe sofreu queimaduras graves em quase 60% do corpo. Roberton sofreu queimaduras na face e no pescoço. Ele continua internado sob escolta policial e deve ser ouvido pela delegada assim que tiver alta. O conselho tutelar foi acionado e a perícia técnica também esteve no local.